Aí, ó, se liga, não, rapidão, rapidão, deixa eu só falar contigo aqui, mano, rapidão Eu sei que tem uma forma de bugar o YouTube, eu tô vendo, tem muito YouTuber fazendo isso daí Eu realmente fiquei curioso, mano, eu quero saber se essa porcaria funciona e eu vou testar aqui também Então olha só o que eu vou fazer Quando eu disser já, mano, vocês vão aí na parte de baixo do vídeo, vai na engrenagem e bota a velocidade do vídeo em 0.25, mano Vocês vão acabar vendo um videozinho legal que tem aqui no canal de muito tempo e muita gente não viu Então vamos fazer esse teste aí, mano, vamos fazer esse teste aí só pra ver se funciona Em 1, 2, 3 e já Não, 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 não E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho